Hoje eu vou mostrar pra vocês como usar emotes aí no LOL A primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no client, você vai vir aqui em cima nessa mochila Depois você vai vir aqui em emotes Aqui então tá a lista dos emotes que você tem habilitado, você pode desmarcar aqui ó Que aí vai mostrar só os que você realmente aí já tem, beleza? Então você vai colocar aqui aonde você quiser aí os emotes Pronto, enchi aqui de emote Tem as reações aqui também Por exemplo, quando o jogo iniciar vai mostrar o emote que você pôr aqui Quando você ganhar a partida vai mostrar o emote que você pôr aqui Aqui é esse, aqui é First Blood Bom, aqui dentro do jogo o que você vai fazer então é apertar a letra T de tatu aí no seu teclado E aí por exemplo, se você apertou T, deixa apertado e arrasta o mouse no emote que você quer usar e solta E aí então você vai usar aí o emote, beleza? Pegou, arrastou e solta, usou o emote Então é isso, essa foi a dica de hoje, se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve aí E até mais